E qual o preço do seu sonho, irmão? O meu não se paga Reconheço que a história feita na rua, ela não se apaga Eu tô pelo Rap 2 Yastia de quebrada que enfrenta todos os contratempos Com a humildade estampada, musicalidade em cada linha Personalidade em cada rima Fechei meus olhos e mantin meus pés no chão, mas Botei todas as mãos pra cima e sei que desde moleque Eu já me imaginava nos palcos, eu era tão pequeno Mas os sonhos tão altos, os espaços rap Discos pela sala espalhados Eu sou funk, sou groovy, sou rap, eu sou embaçado Peço mais música e menos ego Harmonice é o espaço, mais vida e companhia Onde o amor não reside, o ar é escasso Sou tipo o Vinil e o Tio Minha moda eu mesmo faço Hip, rap pra mãe de mais de uma geração Não vamos cortar esse laço Faço isso, se esperar o retorno disso Sou mais, melhor retorno é o amor Por isso, entre beats e samples Pelo trampo com certeza eu tô disposto Trilhando o caminho onde vários monstros passou Taí de TG1 Nelson triunfo e transformando cada roda em uma nova ação Bente transformando cada roda em uma nova ação Bente com Apenas 15 anos, mano veja que eu tô bem na parada Quando os moleque fala que pira e talvez se inspira na minha levada E que o som seja espelhada A mensagem seja espalhada de boa com minha família na trilha Só quero isso e mais nada Cultura é ver os moleque sorrir com apenas a rima Mandar livros distribuídos Gerações salvadas, sentimentos acolhidos Vividos em um só coração Música é acolhimento e sentimento Não o número de visualização E se tirar os pés da lama Não é só questão de fama Eu fiz por quem me ama, reconhecendo a trama Fugindo dos mesmos holofotes que mataram o leite da Yana Vocês não sabem quanto satisfaz Poder pegar o mic e fazer Aquele somco high-class, freestyle, lava, alma E esse é o acesso que a cultura traz Esse é o escaneio da minha alma Calma, calma, no disquinho toca a Djavan Adola, Irã, Cartola Sou música até a sola Fazer o trampo bem, se viver de música será que rola? Me vê esse rap, leque, boot, mic, cheque, mate as track MF, doom, quero uns boom, pep Segue o trecho, trecho, segue, vive, dá um break Pague em dobro, viva o jogo que o dobro cê recebe Vê essas linhas de soco E entenda essa disciplina Que eu só vou ser poetas no topo quando eu botar minha família lá em cima MF, doom, o time, meu irmão Tchau, tchau.